Bom, a quem eu saúdo todos aqui presentes, meus amigos, doutor Severiano, que foi o mentor dessa homenagem a Paulo. Fica muito difícil a gente falar, mas estamos todos agradecidos e emocionados. Essa feira eu estava no Rio de Janeiro, no aniversário da minha netinha Maria Luísa, quando o doutor Severiano me ligou, dizendo que eu deveria estar aqui hoje, antecipei minha viagem, estaria voltando no domingo, cheguei hoje aqui às 4 horas da tarde, muito feliz e emocionada, com tanto carinho. Isso aqui eu acho que é a cara de Paulo. Eu tenho certeza absoluta que ele está aqui conosco, porque o Santo Agostinho, ele era um homem sábio e ele era um profeta. E ele dizia o seguinte, quando a gente vai embora, vocês não estão nos vendo, mas eu estou vendo vocês, porque eu estou com o Criador e vocês com a criatura. Então a gente agradece de coração, meus filhos não puderam vir, dois no Rio de Janeiro, André, Maria Gabriela, meus netinhos, Gabriel, Felipe, João Pedro e Maria Luísa, Maria Paula. Enfim, todos nós que fazemos parte dessa família, Lúcia que está aqui representando também, os irmãos não puderam vir, mas todo o meu agradecimento especial a Severiano, que Paulo chamava de Severo, brigavam que só no plantão, mas se amavam. Doutor Severiano também, doutor Evandro também, companheiro de plantão, de vez em quando era uma confusão, mas o amor falava mais alto. Então, minha gente, muito obrigada de coração. Estou vendo aqui o padre Paulo César, que também faz parte da nossa família, porque chegou na minha casa com seis anos de idade, na minha não, na nossa casa, com seis anos de idade, saiu de lá e eu perguntei, César, e agora o que é que você quer fazer? Disse, eu quero ser padre. Eu digo, então você vai ser padre, está aqui na comunidade, juntindo o posto de saúde e Paulo está muito feliz porque ele está aqui junto dele. Um beijo no coração de todos vocês e muito obrigada. Obrigado.